Bom pessoal, você já viu aqui no canal e também na internet licenças aí da Microsoft sendo vendidas bem abaixo daquele preço praticado dentro do site da Microsoft e eu quero dizer pra vocês que eu liguei na Microsoft e conversei com os atendentes a respeito desses anúncios e também dessas lojas, inclusive, da que eu anuncio aqui no canal. Se você tá interessado no assunto, eu vou mostrar também no vídeo como ativar da maneira correta o Windows 10, Windows 11 e até o final do vídeo eu tenho uma surpresa pra vocês, tá? Mas antes, deixa o like aqui nesse vídeo, se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos e vamos ver o que vai dar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. E primeiro, pessoal, pra gente começar falando sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto delicado. Eu tenho recebido algumas mensagens no Instagram e também nos comentários aqui dos vídeos aqui do canal. Alguns comentários argumentativos, respeitosos e outros não. Então pessoal, coloca também aqui nos comentários desse vídeo a sua opinião sobre esse assunto, claro, depois que você assistir o conteúdo aqui. E se for respeitoso, eu vou ler, vou tentar responder, mas se não for eu vou ter que deletar, beleza? Vamos lá pessoal, direto ao assunto então. O pessoal tem perguntado a respeito do preço dessas licenças que até eu anuncio aqui, que se a gente for comparar com o preço que é descrito lá no site da Microsoft, são preços bem abaixo. E não só aqui no canal, tá? Se você fizer uma pesquisa rápida no Google aí, você vai ver que lojas como Submarino, Americanas, Amazon, Shoptime, todas elas também têm anúncios com licenças da Microsoft abaixo de R$120. Então antes que você saia xingando todo mundo pessoal, calma, tá? Eu liguei e é claro que eu não vou colocar o conteúdo aqui da ligação, porque eu gravei essa ligação, tá? Conversei com o atendente da Microsoft, eu não posso expor essa pessoa aqui, mas eu falei pra ela, mostrei as lojas, falei das lojas, dos preços, e por que que a chave acaba custando assim, bem abaixo do preço que eles vendem na loja oficial deles. E sim, ele me disse que existe na internet sites e pessoas que aplicam golpes de chave de Windows e chave de Office, até porque a pessoa compra uma licença original, uma licença digital original, e vende várias cópias dessa mesma chave para pessoas diferentes, que sim, elas vão conseguir fazer a ativação. Então essa pessoa, esse atendente da Microsoft, ele me respondeu da seguinte maneira, duas formas da gente descobrir se as licenças são oficiais ou não, se elas são originais ou não. A primeira é quando você vai fazer a ativação aqui direto no Windows, se a chave não for válida, ela não vai ser ativada. Até porque essa ativação precisa ser feita online e é comunicado direto à Microsoft a ativação dessa chave. Então é óbvio, se ela for falsa, não vai passar nessa ativação. A segunda é que ela pode até passar na ativação, mas depois de alguns dias, a Microsoft faz uma varredura de licenças duplicadas e essa licença pode perder a ativação. Então ele me disse que se eu comprei, ativou corretamente da maneira online e já estou usando há um bom tempo e ela não foi indicada como chave duplicada, ela não perdeu a ativação, então a chance é de 100% ser uma chave original. Isso é o que o pessoal da Microsoft me disse, eu estou vendendo peixe do jeito que foi passado para mim. Então pessoal, eu quero contar a minha experiência para vocês, que é o seguinte, eu tenho três chaves aqui que eu comprei da CDK Offers, uma já tem um ano e meio de uso e duas tem seis meses de uso. Todas elas ativadas corretamente, funcionando certinho, nenhuma delas perdeu a ativação. Então de acordo com o pessoal da Microsoft, essa chave sim é uma chave válida. Isso significa que se a Microsoft não conseguir fazer a varredura, essa chave se torna original? Não, pode ser que mesmo assim ela não seja. Isso significa também que somente as chaves vendidas no site da Microsoft, somente elas são originais? Não, a gente sabe que diversos outros distribuidores vendem licenças também, aí pela internet é só você procurar no Google. Eu não quero entrar aqui pessoal, nesse mérito mais técnico das licenças, de todos os modelos de licenças que existem, eu sei que tem aí nos comentários, pessoas muito mais técnicas do que eu. Eu estou passando aqui para vocês a experiência que eu tive e também o contato que eu fiz com a Microsoft e a resposta deles, então eu estou amparado e usando aqui tranquilamente as minhas chaves. Pessoal, vou até falar pertinho do microfone aqui, pega leve nos comentários, tá bom? Se no futuro, se está assistindo esse vídeo no futuro, as coisas mudaram, provaram o contrário, que não é bem assim do jeito que falaram para mim, ok, não tem problema nenhum, eu tiro os vídeos do ar e tudo fica certinho. Eu não trabalho para eles, beleza? Bom pessoal, se você chegou até essa parte do vídeo, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Para conseguir aqui as licenças com aquele preço especial, eu entrei aqui no site da CDK Offers, é claro que todos os links eu vou deixar na descrição, tá pessoal? Acessem pelo link que está aqui na descrição. Eu vou digitar aqui em cima o Windows 10, olha só. A primeira opção que ele apareceu aqui já abriu para mim no preço de R$104,00 na data aqui desse vídeo, tá? Lembrando que a gente está no período de Black Friday, aqui na data da gravação desse vídeo e para a gente obter o desconto é bem simples. Clique aqui em comprar e aqui no código da promoção você vai digitar GAP20. Quando você aplicar, você vai ver que aqui no carrinho de compras nós obtemos 30% de desconto naquela licença que já estava bem em conta. Assim que você enviar o pedido, fazer o pagamento, o pagamento for aprovado, você vai receber a sua chave direto no seu e-mail, até porque é uma chave digital, então não tem mídia física, ok? Você vai receber o código de ativação que você vai ativar aqui no Windows e eu vou mostrar para você como fazer. Mas antes de mostrar para você como fazer também, eu quero te mostrar outro produto também que está com um preço muito bom, que é o Office 2021. Olha só, ele está sendo vendido na faixa de 354,00 na data desse vídeo. Quando eu clicar aqui no carrinho de compra e colocar o meu código, nós temos aí 30% de desconto, são R$100,00 de desconto no Office 2021. E o processo é o mesmo, vai comprar, vai efetivar a compra e vai receber o código de ativação lá no seu e-mail para você poder estar ativando ele aqui no seu computador. Bom, agora que você já efetou a compra aí da sua licença, seja do Office ou também do Windows 10 e do Windows 11, para ativar, é bem simples. Deixa eu aqui compartilhar minha tela novamente com vocês. Aqui no Windows 10 você vai clicar em iniciar, vai vir em configurações, vai clicar na primeira opção que é sistema e vai até a última opção que é sobre. Abrindo essa janela você vai descer um pouco e vai ter aqui alterar chave do produto. Quando você clicar, ele vai aparecer aqui, atualizar a chave do produto. Você clica em alterar a chave, ele vai abrir esta janelinha, aonde aqui sim você vai colar a sua chave. É claro que eu não vou fazer isso agora porque o meu Windows já está ativado. E quando você colar a sua chave e clicar em avançar, pode demorar alguns segundinhos ali para ele fazer a ativação online, ou seja, você precisa estar conectado na internet para fazer essa ativação. E quando você concluir, ele vai aparecer aqui em cima no Windows, o Windows está ativado com uma licença digital. Fala sério pessoal, bem fácil de fazer essa ativação, né? Lembrando pessoal que o cupom de desconto e também todos os links estão na descrição aqui do vídeo. É só você acessar ali, clicar, comprar a sua licença e ser feliz, beleza? A gente sabe que muitos ativadores de Windows não são seguros. Eu trabalho com informática há mais de 20 anos e eu sei que muitos deles, se não a maioria, você tem que desativar o firewall do Windows, você tem que criar exceções no seu antivírus, tudo isso para que eles não detectem os ativadores como vírus. E por mais que o pessoal fale, não, mas esses códigos são limpos, não tem nada, eu já atendi muitos clientes que perderam o computador com o Windows Pirata. Então, pelo preço que é sugerido aqui pela loja, é muito barato, vale a pena. E lembrando mais uma vez, se você não deixou o like, deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E Deus abençoe a vida de vocês. Até os próximos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.